TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. O Evangelho em primeiro lugar. Muito obrigada, Rosi. Estou muito contente de estar aqui com você e com todos aqueles que nos assistem. E hoje também, dia 19 de janeiro de 2022, quarta-feira, segunda semana do Tempo Comum, dia de São Canuto. E também aniversariantes do dia hoje, Padre Linnick e Mateus, aniversário de nascimento, Marisa. Agradecemos pelo dom da vida do Padre, também por aquelas vezes que ele passa por aqui para celebrar a missa. E partilha com nós esse dom maravilhoso que é a Eucaristia. Sim, que Deus abençoe o Padre Linnick e muitos anos de vida, sinta-se abraçado por cada um de nós aí. Muita saúde e muitas felicidades, né? O resto a gente vai conquistando no decorrer da vida, com a sua vocação linda que o Senhor lhe deu. Que o Espírito Santo continue iluminando a vida do Senhor. E hoje, nós vamos já colocar algumas intenções que chegou até aqui. Todos os dias chega a intenção diferente, pessoas ligando, pedindo. E se você não ouvir o seu nome, ou a sua intenção não chegou até nós, não fique triste. Porque está no coração de Maria e de Jesus. E nós rezamos também por você, que não conseguiu enfiar suas intenções. Vamos rezar, Marisa? Recemos pelas intenções de Neuza Celestino, em ação de graças pelo aniversário da filha Eliane Celestino Vidal. Pela alma de Nildo Celestino, saúde da mãe Georgina Celestino. Pela Fátima do Santo Eugênio, pelas suas famílias, filhos, netos, pelos doentes e desempregados. Por todos da Imaculada, pela cura dos doentes do Covid. Pelas intenções de natividade do Mário Covas, que pede pelo neto David, de 5 anos, que testou positivo para o Covid. Pelo Marcílio Moreira, que está internado com ABC. Também pela saúde e proteção de Edson e Aide, do Jardim América, Roça de França, dos Anjos e Família, Patrícia Gaugino e Família, Rubia e Família, Estefane Oliveira Rocha Vicente, por Márcia Regina, que pede por sua avó, Umberlina e Família, por Carlos Roberto e suas intenções particulares, Recuperação das cirurgias de Isabel, da Colônia Paraguaia, pela saúde de Roque Ângelo e Família, Alexandra Garbellini e Família, Letícia Viana e Família, Neia e Família, Rogeri e Família, Daiana Sintra e Família, pela saúde e intenções particulares de Alexandre e Eliette, por Nelson Henrique, todos da Milícia da Imaculada e suas famílias, por Neucinha Picolini e Família, pela saúde de Roberto Vieira e Leonidas, por saúde e proteção para Jean, Jenny, Matheus e Yasmin. Coloquemos as intenções a Marlene Maués da Silva, Descanso Eterno de Odinei e Fábio da Silva, Orlando Lobato da Silva, Sebastião Maués da Silva, Maria de Nazaré Oliveira, Jocasta Conceição e por uma causa na justiça. Coloquemos as intenções de Joyce Mendes, Botino, Orinhos de São Paulo, olha só, todas as pessoas de São Paulo que nos acompanham, por uma intenção particular, também a Mara Álvaro, ela pede pelo tratamento da Químio, da Flávia Estela, que terá início amanhã, por Juscelina Cardoso, Compaixão e Família e a Carla Conceição da Morenia, que pede o Descanso Eterno, da Verônica Stoisky. Também coloquemos nas intenções, toda a família imaculada, quem pede por nós é a Neuzinha Picolinha Família, pela saúde de Roberto Vieiras e Leonidas, também por Rosemary do bairro TV Morena, ela pede por saúde dos amigos, familiares, por uma causa na justiça, por uma intenção em particular, e agradecimento por graças alcançadas, por sua saúde e curas também pelo mundo e por todos que necessitam de oração. Orozina do Nogueira, Vila Carlota, Orozina Nogueira, ela pede pela saúde e sabedoria da Jéssica Tainara Nogueira da Silva, Solange Dario Antônio, pelo serviço do Walter Dario Antônio Filho, e o Adriano de Jesus Andrade, que pede pelo dom da vida, por seu anjo da guarda, por dor de garganta, dor do dente, por sua mãe Holanda, Leonardo, família, doutor Esther Moraes, Rodolfo Contar e Andressa, João e Pietra, pelos desabrigados, também pelos jornalistas do mundo inteiro, e por seu aniversário do dia 22, Terezinha Aguiar, do bairro Caissara, ela pede pela saúde da Solange Espíndola de Aguiar e por todos da TV Imaculada e por sua família. Recebemos também pelas intenções de Irene Brites, do Jardim Tarumã, pela saúde e saúde de toda a família, pelas intenções de Virgínia Aparecida, do Guanandji, todos os amigos que estão precisando de oração e todos os que rezam o terço da Praça do Guanandji, por Tereza de Sousa Ferreira, por todas as intenções de Diana, do Carandá Bosque, pelas intenções de Benedita, do Otávio Pécora, pela saúde do filho Ronaldo, Nena Fernandes e sua família, pelas intenções de Isabel, do Jardim das Meninas, por ela, por Lourdes, Eva, José dos Reis, Luiz e toda a sua família, pelas intenções de Helena, do Paulo Coelho Machado, pela saúde e paz de toda a sua família, pelos que estão com Covid e todos da milícia da Imaculada, pelas intenções de Sida, do Vila Planalto, pela saúde de Mateu Belboni, Larissa Ferreira Florian, pela igreja, pelo Papa, pelas almas do Purgatório e pela milícia, por todas as intenções de Edirlene do Oliveira III, por Maria Apolônia, Elizabeth, Rodrigues de Jesus, e por Cremil Ferreira da Silva e por todas aquelas pessoas que se encontram internadas e por todos seus familiares. Rezemos por Donizete do Oliveira I, que pede saúde particular por todos da família, pelos desabrigados da Bahia e de Minas Gerais, por todos os integrantes da TV Imaculada e pelo descanso eterno dos seus pais, Joaquim e Gina. A Carlinda do Nova Bandeirantes pede pelos seus filhos, Mariusa, Maurício, José Benedito, família da Marilene, do Joilson, da Marli, da Ramona e todos da TV Imaculada, pela saúde de Benedito Damasceno, ele que pede pela gestação da Michele Freitas, do Sr. Cícero, Conceição, Ramona e livramento do Emerson Alves e família. O Luiz Carlos Rodrigues do Monte Castelo pede aí pela saúde física e mental. E o Daniel Booker pede por sua saúde, por intenção em particular e por uma causa na justiça. Rezemos também por Cláudio Miranda, do Vila Sobrinho, que pede pela esposa Edir, filhos Mateus, Gabriel e Micael. A Aparecida Borgo do Taquaruçu pede por seu anjo da guarda, pelas vocações da igreja, pelo Papa, bispos e padres. A Rosimária do TV Morena pede pela saúde de amigos e familiares, por uma causa na justiça, em ação de graças, por uma graça em particular e por todos da TV Imaculada. Joelma do Jardim Tarumã pede pela saúde da doutora Cláudia, Arthur e também por felicidade dos familiares e amigos. Pedimos também pela saúde da Olímpia Santânia Meirelles de Barros. A Regina do bairro Nossa Senhora das Graças pede pela cura da enfermidade de Zélia e pela cura dos doentes em ação de graças por uma graça alcançada. A Elisânia Portela pede pela mãe Marieta, filhos Felipe, Karina, Eric, Benjamin e todos da família. Coloquemos a Josiane do Campo Alto que pede pela família e por seu namoro. E a Neiva do bairro Cidade Jardim pede por intenções particulares e amigos. A Neide do Estrela do Sul pede em particular por sua família e por todos da TV Imaculada. Coloquemos também em intenção a Miria Vilauba. Ela pede pela saúde da filha Marcela Iume, por toda a família e pela cura do mundo. A Elza da Vila Planalto pede por saúde de todos da família e a sua saúde também especial. Também a Maria Aparecida do Residencial Búzio pede pelas filhas, netas e esposo e também pelo filho. Sétimo dia de falecimento de Sidney Dênis da Costa. Joelma Gabriel Anaori do bairro Maria Aparecida Pedrocian pede cura e libertação do deslocamento da retina da filha Rita Gabriel Vieira Siqueira Anaori. E todos da família juntos nós vamos colocar em oração todas essas intenções que chegaram até nós e as que estão no nosso coração. Rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este rosário que vamos rezar, contemplando os mistérios da nossa redenção. Concedem-nos por intercessão da Virgem Maria, Vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigirmos. As virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo. E a graça é de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, pela paz no mundo, pela convenção dos pecadores, pelas almas do Pugatório, pelas intenções do Santo Padre e Papa Francisco, por nossos bispos Dom Dimas, Dom Mariano e Dom Vitório, pelo aumento e santificação do clero, pelas famílias, pelas missões, pelos doentes, por todos os milites e colaboradores da milícia da Imaculada e pelo Brasil. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A primeira Ave Maria, nós rezaremos em honra a Deus Pai, que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, nós rezaremos em honra a Deus Filho, que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, nós rezaremos em honra ao Espírito Santo, que nos guia e santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E hoje nós rezaremos os mistérios gloriosos. No primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. E no segundo mistério, nós contemplamos a ascensão gloriosa de Jesus Cristo ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. No terceiro mistério, nós contemplamos a descida gloriosa do Espírito Santo, sobre Maria e os apóstolos no cenáculo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha-nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nasceu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. No quarto mistério, nós contemplamos a ascensão gloriosa de Nossa Senhora ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. No quinto mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. Ó pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. dignai-vos agora e para sempre, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, abradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós convém, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Façamos agora a nossa consagração. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada Marisa por esse rosário em seu lar. Obrigada Rosi, também eu agradeço, porque este é um momento assim, muito importante para a alma, o coração de cada pessoa, porque dá uma paz, dá um alívio, dá um consolo. Que bom sabermos que estamos rezando juntinho com a mãe, e que ela atendeu todos os nossos pedidos. Já quero aqui deixar para você que o mês de janeiro ainda continua a promoção Fidelidade, e nós precisamos da sua ajuda para manter a obra Milícia da Imaculada. Então faça a sua doação no mês de janeiro, colabore, e junto aí com a sua colaboração, você está tendo a oportunidade de ir para o sorteio. E lá no sorteio você pode ganhar a imagem de Nossa Senhora das Graças no mês de fevereiro, início de fevereiro. Então faça a sua doação, não fique fora do sorteio, mas acima de tudo colabore com a evangelização. Nós precisamos de você. Que Deus abençoe você, muito obrigada, fique com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.